No início, quando você começa a se deparar com, principalmente quando você começa a se deparar com as leituras do Krishnamurti, do Osho, que vai mostrando bem a falência do modo de vida que você levava, das coisas que você acreditava e tal, você pensa que você, quantas vezes a gente fala, a gente está vivendo o deserto do real, na realidade você não está vivendo ainda o deserto do real, para mim o deserto do real é justamente esse momento que a gente está vivenciando, que é quando você já se desprendeu de quase tudo que você tinha por real, você se desprendeu de tudo isso, e aí você se desprendeu também da necessidade até desses caras que você lia, quando você olha e sente assim, tá legal, isso não significa que você não possa ler, né? Ler um pouquinho, porque já não tem nem mais condição de ler como no início, eu lembro que no início eu ficava o dia inteiro lendo, a hora que dava para abrir a página de um livro desses caras eu estava lendo, de tanta necessidade que era, mas agora não tem isso, né? Agora o que está ocorrendo é uma profunda necessidade de ficar com essa solidão, com essa inquietude, é tudo a mesma coisa, solidão, inquietude, a solidão não é no sentido de não ter uma pessoa, porque eu até tenho pessoa, eu estou bem com as pessoas em volta de mim, eu estou bem com você, eu estou bem com a nossa neta, eu estou bem com os familiares, né? Estou bem com os poucos contatos que a gente tem hoje, né? Eu me relaciono bem hoje, há uma relação de respeito, há uma maneira diferente de você se relacionar, mas há essa inquietude e essa falta de uma resposta que você percebe que nada externo pode te dar, isso tem que nascer dentro de você, isso tem que explodir, isso tem que emergir dentro de você, você sente que isso tem que ser. E há uma compreensão que se você está na movimentação, não estou falando na movimentação das coisas necessárias do dia, eu tenho que movimentar para fazer uma comida, para ir no mercado comprar um, né? As coisas básicas têm que ser feitas. Aquela movimentação que você faz quando você percebe que você está se sentindo inquieto e quer fazer alguma coisa para sair da inquietude. Não, ao contrário, você está com a inquietude, fica com a inquietude, mesmo que eu ficar com essa inquietude tenha que ser nos momentos em que você tem que ir até o mercado comprar alguma coisa na feira, mas você não fugir pela ação que você está tendo do contato com isso, de você ficar com isso, porque nesse momento, em tudo quanto que você vai olhar, você percebe a limitação, você percebe o falso, você percebe até a boa vontade dos mestres, dos gurus, dos satsangues da vida, você percebe até uma boa vontade, mas isso não vai funcionar. Isso só pode levar você, se você for sério, a esse momento em que você percebe que você tem que ficar psicologicamente só mesmo. Não vai ser o Krishnamurti, não vai ser o Osho, não vai ser o Mugi, não vai ser o Ramana, não vai ser ninguém, ninguém. Eles, inclusive, num determinado momento, passam a ser a trave de tropeço, porque você continua fazendo uso deles para sair da inquietude, para não ficar com a inquietude, para não ficar com a solidão. E eu tenho percebido que quando você vai ficando com essa solidão e observando ela, você se transforma a uma transformação física, mental, emocional, a uma mutação no seu estado, você sente a maturidade chegando. Você sente, e eu volto a falar aqui, para mim, maturidade não tem nada a ver com uma questão de idade. Maturidade, para mim, hoje, é a capacidade de não mais se identificar com o medo, o que não significa que o medo não se manifeste. Sim, que ele esteja ali. Certo, ele está vendo e você não está mais se identificando com ele, e, portanto, não está mais reagindo, ou seja, agindo com o modelo anterior do seu estado de ser. Ao contrário, você fica ali e observa aquele medo, e aquele medo passa rapidamente, aquela ansiedade passa. Vai ficando um vazio, porque é interessante, porque você também estava acostumado a viver com medo. Você estava acostumado a viver com a compulsão. Você, seja a compulsão pelo sexo, pela comida, ou mesmo a compulsão pela leitura de materiais espiritualistas. Então, você está tirando tudo isso, está saindo o medo, está saindo as compulsões, mas está ficando um vazio. Está ficando um vazio. Está ficando um vazio. E você percebe que esse vazio, não adianta mais querer correr para absolutamente nada para tentar preencher esse vazio. Não adianta você querer correr para um texto, não adianta você querer correr para um livro, para um vídeo. Tudo que você olha, você vai ali e fala assim, pô, é, eu já compreendi isso. É, mas aí é que tá. Eu já compreendi isso. Esse é o meu momento. Não sei se é o momento do outro que está começando. Exatamente. Eu estou falando do meu momento. Tanto que nos áudios eu já falei que já houve a necessidade disso. Só que o momento hoje, já não cabe mais ficar se enchendo de coisa. Já deu o que tinha que dar. O que cabe é realmente ficar com essa coisa de, vai, a espera de um milagre, né? A espera de uma explosão de consciência, a espera de uma percepção do que é você sem o medo. Porque é do medo que parte todo o seu sistema de crença e de busca. Ora, se sai o medo, não tem nem crença, nem busca, nem pergunta. Há um estado harmônico. Então, o que sou eu sem tudo isso? Sem esses medos, sem essas coisas. Então, essas outras coisas, elas já não têm mais espaço aqui. Elas não têm, não faz mais morada dentro de mim. Não tem mais cabimento, nada disso. Você olha e todas essas sugestões do velho, do velho estado de ser, já não dá liga. Elas vêm até a mente, mas você olha e vê como é demente isso. E aí você fica, e fica num vazio, que não é mais aquele vazio também do início, que ou tem raiva, ou tem autopiedade. Observador assim, quase. Não, não. Você fica ali e faz assim, cara, o que cabe a você nesse momento é amar isso. É ficar com isso aqui. Fica com isso. Abraçar, né? É. Porque ainda não dá pra amar, né? E fica com isso aí, cara. E vai vendo o que dá. Vamos ver o que vai dar, né? Vai entrando um centramento. Vai entrando, aquilo que eu te falei ontem, né? Vai entrando uma quieta inquietude. Uma quieta inquietude. E é interessante que nessa quieta inquietude, você também começa a observar melhor tudo à sua volta. É. Você consegue ver melhor o outro ser humano. É. Você consegue ver melhor a natureza. Você começa a ver melhor a falência, a superficialidade do que está estipulado. Você começa a perceber melhor o medo na estrutura ambiente. Na estrutura dos vários ambientes. Você percebe melhor o modismo produzido pelo medo. Você vai percebendo melhor como o medo cria ambientações em que a maioria, para estar dentro daquela ambientação, ele se ajusta ao padrão comportamental daquela ambientação. Ela estava olhando. A pessoa está com conflito, ela vai para uma igreja evangélica. Há um comportamental de vestimenta, de fala, de oratória, de movimentação, de culto. Então, a pessoa chega lá com medo e ela começa a imitar. O mesmo em uma igreja católica. O mesmo dentro de uma maçonaria. Mesmo nos grupos anônimos. Ontem, eu dando uma olhada no material de um satsangue do Mugi, aí eu vi a mesma coisa. Tem um modelo de roupa que todo mundo usa, um modelinho de cumprimentar, um modelinho de falar. É tudo muito... Ah, eu te amo, eu te amo. É tudo. É o mesmo modelo. É sempre o mesmo modelo que é produzido pelo medo. Produzido pelo estado de conflito. Então, esse estado de conflito, esse estado de medo, como você fica com... Você não tem a capacidade de ficar sozinho, em solidão com isso, você, por causa desse medo, vai buscar segurança num grupo. Daí, esse grupo tem o seu modelo comportamental. Aí, você tem que se comportar do jeito que esse grupo quer. Isso parte, inclusive, desde a família. E a hora que você percebe que aquilo não é mais funcional pra você, que não dá pra forçar mais aquele ajustamento, você sai fora em busca de outro. Isso. Porque cada sistema de crença organizado tem sua característica, né? E aí, você tem que se adaptar àquilo. A hora que não dá mais. Ou que eles percebem que você não consegue, ou você sai, ou eles te convidam pra sair, né? É. É natural isso. Porque eu vejo que é esse momento que a gente tá vivenciando aí, de perceber mesmo esse vazio, que no início é um vazio das coisas que estava acostumado. É uma abstinência, como se fosse uma abstinência daquilo. O pessoal pode não perceber, mas tem alguma coisa pontualizada por trás daquilo, daquele vazio, daquela insatisfação que ela tá sentindo. Com certeza existe. Pode ser até que não perceba, porque tá tão confuso, tão caótica a situação interna, que ela pode não perceber. Mas tem ainda. Então, ainda é por causa de um monte de coisa. Porque alguém foi embora, porque eu perdi meu emprego. Sempre tem alguma coisa que, às vezes, a pessoa não quer admitir. Porque eu vejo demais a negação das pessoas, de não querer assumir o que é realmente, o que tá aqui dentro, internamente, né? Fica difícil. E, às vezes, leva muito tempo pra conseguir assumir, né? Não negar aquilo. Agora, esse momento que a gente tá, é um momento que já teve uma vivência, uma compreensão de que tudo isso é necessário no início, mas chega um momento que vira pele de cobre e já não serve mais. Então, é abrir mão disso. Eu penso que a gente poderia colocar assim, que nesse início, o que você vive é um vazio das coisas vazias. Das coisas do ego. É um deserto do irreal. Você tá vivendo o deserto do irreal. Quando esse deserto do irreal chegou em sua plenitude, você começa a sentir que não há o real. Certo? O irreal já foi embora. Mas depois de uma percepção, né? O irreal já foi embora. E aí é percebido que tá, esse irreal não me cabe mais, não me compete mais, mas cadê o real? Aí vem o deserto do real. Então, aí você está vivendo o deserto do real. Que é um deserto em que você percebe que você não quer mais buscar água no poço do outro. você quer descobrir água dentro de si. Você quer descobrir a sua própria voz, né? É. Você quer descobrir uma água viva. Em si. É. Porque até agora ainda a gente é... Nós somos seres de segunda mão ainda. Porque ainda, tendo vivenciado algumas experiências embasadas na experiência do outro, teve também a sua vivência, a compreensão, aquela coisa, mas ainda não tem a própria voz interna aqui manifestando toda uma originalidade, uma propriedade, né? Ainda tá embasado na obra do outro, né? Então, por isso que fica esse vazio. Porque ainda não se manifestou aqui. O real, né? Aquilo que pode libertar a gente de toda essa... Essa estrutura ambiental. Do ranço, do resquício ainda, da estrutura mental. Dessa estrutura mental. Herdada. É. No espaço-tempo. Porque é muito forte. Eu vejo assim, às vezes, nas mínimas coisas, e pego, às vezes, assim, vem o pensamento daquela coisa, você vê que ainda tá... É muito forte, arraigada ainda naquelas coisas lá... Sim, é o resquício. Lá... Né? Da... Aqueles... Como que o condicionamento é forte? É muito forte. Então fica sempre aquela questão assim. Será possível mesmo o estado de serem que você é realmente totalmente livre dessa estrutura que foi criada com base no medo? É. E aí eu vejo a importância disso que a gente tá vindo aí, dessa questão que a gente tem batido nessa tecla, né? Dessa observação sem escolha de olhar, só simplesmente olhar. Sem a carga do passado, sem a memória, sem o peso da palavra, né? Porque quando você vem, vem uma palavra, inveja, puta! Eu não posso sentir inveja, não, eu não sou isso, não. Então assim, a importância de não negar, não rejeitar nada que vem, não justificar, não condenar, não julgar, é fundamental isso aí. porque só isso, quem sabe uma hora libertar. Faz e chover. É, porque eu vejo, é, dissolve, com certeza. Porque eu vejo que se tiver, enquanto tiver a negação, principalmente a negação... Resistência. É, a resistência. Qualquer forma de resistência. É, quando... Já tá fechado, não tem possibilidade de um... de uma transcendência, de um... de uma evolução, entre aspas aí, só pra comunicar aí a coisa, de uma... de sair desse estado egoísta. Se fechar a porta... Se fechar a porta, o sol não entra. Não tem como. Se fechar a porta, o sol não entra. Então a importância de perceber, não responder de imediato. Às vezes a gente tá conversando assim, né, o pessoal que tá chegando e tal, eles sabem tudo. Não é que você sabe. A gente tem uma... Além de ter uma idade a mais, às vezes tem gente da mesma idade também e tal, mas enfim, a gente tem uma puta de uma caminhada. Mas quando você vai falar alguma coisa, a pessoa já fala, não, não, mas eu não sou assim. Não, mas eu... Fechou. Quando você nega aquilo sem nem ao menos ter olhado realmente pra dentro. O que é que faz isso? O medo. O medo. O medo de saber que não, eu sou... Porque eu vejo assim, né, eu lembro que a... Começa... Eu vejo uma base muito forte no livro vermelho, né, que a gente tem recomendado muito pro pessoal que tá chegando sem base. A hora que começa a ler é desesperador aquilo lá. Porque aí você vê todo mundo, menos você. Você lembra de todo mundo. Ah, esse é fulano, esse é ciclano, blá, blá, blá. Menos eu. A hora que você se depara, eu lembro que quando eu vi, eu me vi ali um ser extremamente egoísta, egoísta ali, sem condição de mensurar. Egoísta, egoísta, né? Não importa como, é egoísta. Mas eu achava que eu era... que eu não era. Quando eu me vi ali, oxe... E comecei a ver tudo que tava aqui dentro, ali começou, né? Ali começou o trabalho de autoconhecimento mesmo. Saber o que que tava aqui. E aí foi, foi. Porque eu vejo assim que, se você for sério mesmo, não dá pra minimizar, não. Não dá pra não. É isso. O que é, não oferece consolo. E aí vai, aí vai. Porque, assim, às vezes eu vejo assim, uma facilidade ali, porque a mente, ela oscila, né? Então uma hora, ai, tô mal, tô mal, tô mal, né? Dali a pouco, você conversa um pouco, já se influencia por aquilo que você falou e já tá bem. No outro dia, já tá ruim de novo. Porque é só, é que nem a melhora da morte, né? A pessoa dá aquela puta melhora e depois morre. Eu acho que a gente poderia, em cima do que você tava falando, eu acho que a gente poderia colocar mais ou menos assim. Que eu não quero perder o foco da questão desse momento nosso. Não tô preocupado com o momento inicial do outro. Ele vai ter que descobrir isso no momento dele. Eu quero dividir esse momento que a gente tá vivenciando, que é essa percepção da necessidade dessa solidão. Você tocou na palavra consolo. E eu vejo que o processo é bem esse mesmo. Inicialmente, a gente busca consolo. É. E se você pegar a palavra consolo, você vai ver a questão da fuga da solidão. É. Consolo, solo. Então, assim, você, inicialmente, você busca por consolo no solo do outro. É. Quando você tá no solo do outro, você é estrangeiro. Pois é. Enquanto você permanecer no solo do outro, você é um estrangeiro de si mesmo. É. Então, vai chegando essa maturidade... Você não vai entender bem a língua, né? Vai chegando essa... Enquanto você vai... Inclusive, você não vai mais entendendo a língua e também o outro não vai entendendo mais a sua língua porque você vai encontrando a sua linguagem. Então, no início, é natural você querer buscar por consolo no solo do outro. Sim. Mas, se você for sério, você vai cada vez mais se sentir estrangeiro no sentido de que isso é estranho a você. Isso não é você. Nesse sentido estrangeiro. Isso não é meu, é dele. É. Esse solo não é meu. Eu preciso encontrar o meu solo. O meu solo. Eu tenho que voltar pra minha casa. Então, aí você percebe essa coisa. Se eu tenho que voltar pra minha casa, eu tenho que ficar só. Eu preciso ficar em solidão. Quem sabe nessa solidão eu perco o condicionamento da busca de consolo. Exatamente. E achando meu solo, qualquer solo que eu pisar, eu tô seguro. Tô em casa. Eu tô em casa. Quando a gente se encontra, né? É isso mesmo. E eu vejo que esse momento tá sendo fecundo demais. Muito fecundo. Essa questão de você se abrir pra intimidade com essa quieta inquietude, isso vai ampliando a intimidade com tudo. É. E com todos. E você vê, a gente vai errado, a gente vai sempre ao contrário. se primeiro você acha que intimidade é você ter intimidade com os outros. E a intimidade toda, ela acaba sendo equivocada, porque você acaba falando coisa que não... É uma coisa toda, não tem nada a ver. Não, você vai ter intimidade lá com o outro. Você vai colocar o estado do seu íntimo, que tá uma confusão violenta, com o outro que também tá com o íntimo completamente bagunçado. E aí vai dar ruim como sempre dá, né? Exatamente. Por isso que tem os atritos, as brigas, as confusões entre... Então aquele que era teu amigo passa a ser teu inimigo. Porque tá dentro de uma incompreensão egóica. Ainda tá dentro do ego. Tudo que tá dentro dessa... que não tá sendo observado, que não tá sendo compreendido, vira confusão, dor, sofrimento. Porque vive uma intimidade não íntima. Falsa. É. E daí é do ego. Porque você não teve essa intimidade com a própria solidão. A própria... Com você mesmo, né? Você não teve capacidade de ficar com essa quietude inquieta. É. Ficar quieto ali, ó, com essa inquietude. Mas se você não for capaz de ficar bem nessa quieta inquietude, é óbvio que você vai só descarregar a inquietude. É. Em tudo quanto é lugar. Isso é tão marcante. Quantas vezes você já não vivenciou isso? Você tá numa roda, de repente, fica todo mundo em silêncio. Aí já ficam apavorados. Porque todo mundo teme essa quietude. É. Porque se tiver quietude, nós ficamos quietos ali. Tendo um momento de intimidade e quietude. Por que não podemos ficar quietos juntos? Claro. porque ninguém aprendeu a viver essa quietude inquieta. É. E aí fica blá, 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 fala demais por não ter nada a dizer. Exatamente. Não toca nada. É. Alimenta ainda mais o ego. É. Só isso. E aí vai. 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 Obrigado.